Olá, meu nome é Bart, sou estudante em Rio de Janeiro, e hoje nós temos uma leitura sobre açoar o nariz, e coisas que não deveria fazer perto de um cara brasileiro. Vamos ver o que é açoar o nariz. E aí Bart, tudo bem? Tudo de olho! Como é que tá seu dia? Ah, tá tranquilo, eu aprendi um pouco de português aqui no Miolene, mas tô um pouco resfriado, acho que foi por causa do ventilador, não sei. É, também a chuva desses dias. Chuva, mudança do tempo. O tempo tá ruim. Então, na segunda-feira eu achei que eu ia ficar meio resfriado também, porque tava chovendo muito, e eu tive que andar. E na casa do meu amigo, eu fiquei com a camisa molhada. Ah! 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 So, remember guys, if you come to Brazil, don't do this next to a Brazilian person. I hope you like the video. Uh, see ya later. Tchau! Tchau! Tchau!